E organizações sociais exigem apuração de assassinatos de chiquitanos. Relatos indicam que quatro indígenas bolivianos foram torturados e executados em 11 de agosto. E para conversar conosco a respeito, temos Antônio Eduardo de Oliveira, ele que é secretário-executivo do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Bom dia, Antônio. Bom dia, Glauco. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Antônio, os relatos indicam que essa chacina pode ter sido realizada por agentes do Grupo Especial de Fronteiro, o GFROM, que é o núcleo da polícia do Mato Grosso. Como estão as apurações a respeito desse episódio, Antônio? Bem, uma equipe formada pelo CIMI, pelo Conselho de Direitos Humanos do Mato Grosso, o Centro Burnier, Fé e Justiça, esteve na região no último dia 2 de setembro. E lá tiveram com os familiares dos quatro chiquitanos que foram assassinados. E tiveram também no local que aconteceu essa chacina e no local onde eles estavam sepultados. Depois, essa comissão, ao retornar, fez então um ofício endereçado aos órgãos públicos para a apuração desse caso. E eles estão aguardando o retorno porque há uma lentidão, a gente não sabe se é proposital, mas há uma lentidão e nós estamos fazendo, inclusive, denúncias a nível internacional na Comissão de Direitos dos Povos Indígenas da ONU, na Comissão de Direitos Humanos da OEA e também aqui na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, do Senado e da Sexta Câmara de Direitos dos Povos Indígenas, para que esse caso seja devidamente apurado e que tenhamos uma solução, porque foi uma chacina terrível. Quatro pessoas foram assassinadas com requinte de tortura naquela região. E os quatro indígenas estavam caçando, segundo relatos, inclusive os próprios fazendeiros permitiram a entrada deles ali, já que a região tem muitos animais ali, o javaporco, inclusive. Quer dizer, é o tipo de chacina que é injustificável, não, Antônio? Pois é, os relatos da região dão conta de que essa polícia fronteiriça, a Gefron, ela atira primeiro e pergunta depois. Esse tem sido o modus operandi dessa polícia fronteiriça. Também, em conversa com os familiares, eles relatam um bom relacionamento com os fazendeiros locais, que permitem que eles façam essa caça, porque são comunidades extremamente pobres, não tem como se sustentar. A única forma de sustento é essa caça, a caça a animais que tem na região, e alguns empregos sazonais, quando existe algum tipo de colheta. Mas eles transitam na fronteira do Brasil e Bolívia, com uma certa tranquilidade, e eles foram, então, saíram para caçar, e no dia 11 não retornaram, e depois foram localizados os corpos na cidade de Cáceres, esses corpos já com requim de tortura. Braços quebrados, perna e um sem todos os dentes, o que significa um recado, né? Calem a boca, não falem nada. E qual foi a resposta das autoridades locais, especial da polícia do Mato Grosso, quando foram pedidas as apurações, as explicações a respeito desse episódio, Antônio? Eles nos retornaram, dizendo que estão instaurando os inquéritos policiais, e também a Corregedoria da Polícia também instaurou inquérito de investigação. Mas a gente sabe que se não houver uma pressão externa, esse crime vai ficar impune e ele não vai ser apurado, porque tudo indica que foi prática dessa polícia fronteiriça, e, portanto, a gente sabe que o corporativismo, nesses casos, impera. Como é uma comunidade extremamente pobre, né? E não vai ser dada a devida importância para a apuração desse fato. Portanto, existe essa sinalização, principalmente por parte de alguns óculos da polícia local, mas a gente sabe das dificuldades que vamos ter para a apuração desse caso. Portanto, estamos acionando outros órgãos a nível externo para que haja devidamente essa apuração e também que essas famílias, porque são famílias pobres, os maridos morreram, as viúvas vão ficar sem ter como sobreviver, as crianças. Então, é uma situação bastante lamentável e difícil nessa situação. Aliás, além de quatro vidas que foram ceifadas de forma bastante violenta. E, diante dessas circunstâncias, é mesmo fundamental não só a mobilização de organismos e entidades internacionais, mas também organismos e entidades aqui do Brasil, não, Antônio? Porque, se deixar, isso simplesmente não vai ser apurado e episódios como esse, infelizmente, podem se repetir. Infelizmente, vai ficar aí um sinal de que matar pode, matar pobre pode. E a gente não pode permitir isso. São indígenas, têm direitos à vida, apesar de estar numa região fronteiriça, mas não significa que eles estão também desprovido dos direitos de vida e do direito a acessar a lei, do direito a acessar os direitos humanos. Também estamos acionando o governo da Bolívia para que instaure também, naquela região e naquele estado, os devidos processos legais para investigar e para, também, pressionar o governo brasileiro para que haja uma apuração desses fatos. Agora, para a gente encerrar aqui, Antônio, queria que você falasse a respeito da homenagem que foi feita ontem, uma live transmitida pelo YouTube, a Dom Pedro Casaldáliga. Inclusive, nós temos aí o vídeo disponível no canal da TVT no YouTube. Queria que você falasse a respeito, justamente, da importância do legado de Dom Pedro, ainda mais nessa situação, nesse cenário que o Brasil vive hoje. O Dom Pedro, ele foi um profeta, um homem da esperança, que viveu entre nós, fisicamente, e que só trouxe coisas boas no sentido de valorizar o ser humano, de valorizar o próximo. E o CIMI, a CPT e o MST se reuniram e organizaram essa homenagem a Dom Pedro. Nada mais gratificante, nada mais justo do que homenagear um ser humano que nos trouxe tanta vida, tanta esperança e tanta luta e, ao mesmo tempo, resistência e tanto valor ao povo pobre. Portanto, ontem aconteceu essa homenagem de forma emocionante, né? E nós só temos a agradecer a ele por ter estado entre nós. Dom Pedro, ele foi um dos fundadores do CIMI, foi fundador da CPT e contribuiu muito na fundação e na luta do MST. Portanto, foi uma esperança entre nós e continua sendo. E nós sempre dizemos, Dom Pedro vive, Dom Pedro é. E ele vai continuar entre nós, nos mobilizando, nos esperançando e, ao mesmo tempo, nos dando a força e a resistência necessária. É nesse momento de trevas, nesse momento de escuridão, nesse momento de pandemia, é extremamente importante que a gente leve ao povo essa mensagem de esperança, de fé, de resistência ao povo brasileiro, ao povo pobre, ao povo do campo, o povo que Dom Pedro tanto amou. E ele, como tanto praticou essa esperança. Portanto, foi um momento extremamente emotivo para a gente, mas de alegria e de esperança. E colocamos para a população brasileira, conheçam a história de Dom Pedro, vivam a história de Dom Pedro, porque um verdadeiro santo viveu entre nós. E quem quiser conferir como foi essa homenagem, justamente conhecer um pouco mais da história de Dom Pedro, o site, o canal do YouTube da TVT, tem ali o vídeo Contra Todas as Cercas. É só ir lá e conferir o vídeo. Antônio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima. Um bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, Glauco. E estamos à disposição. Nós que agradecemos. Conversamos aqui com o secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, Simi Antônio Eduardo de Oliveira. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. E aí E aí E aí E aí E aí